Um, dois, três, filmando. Oi, gente, tudo bem? Ó, que brechó estilo Vanessa. Vamos apresentando a galera. Fala um oi aí, povo. Cadê o Pedro? Ó, o Pedro. Cadê o Pedro, brechó? Olha o Pedro. Fala um oi, filho. Manda um oi aqui. Reginaldo, marido. Primeiro look do dia, mostra aí. Tênis do brechó, bermuda do brechó e camiseta. Pedro, o que tem do brechó aí? Vai, Dudu, vem mostrar seu look. Então, gente, vamos mostrar aqui algumas coisas. Cadê o Luiz Eduardo com o look do brechó estilo Vanessa? Mostra aí. Fala oi. Fala um pouco sobre o seu canal aí, filho. Eu vou postar dois vídeos hoje e três amanhã. Tá, manda um beijo pro pessoal. Tá, então vamos lá, meninas. Vamos mostrar aqui, ó. Brechó estilo Vanessa. Então, a gente tem algumas peças aqui, né? Essas daqui, sempre peças a um real. Um real, tá? Vamos continuar filmando aqui, ó. Tem hipercap. A gente tá filmando aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que faz pra gente chegar aqui no brechó. Então, vamos lá. Tá vendo? Ó, casa de tijolinho. Então, pra quem vem da Maria Augusta, né? Vital Brasil. Ali é o centro. E aqui, Vital Brasil. Então, não tem segredo. Aí, vamos lá. Mostrando a galera. Então, gente, ó. Aqui nós temos calçados. Bermuda. Mostra a bermuda aí, mofo. Pessoal. Masculino. Vira aí a bermuda. Tá, gente? Então, homens, tem calça, precisa pra trabalho. Agora, a gente vai mostrar aqui. Nós vamos tá mostrando aqui camisetas. Tá? Camisas, masculina. Tô fazendo um áudio. Olha, vamos aqui ao vivo. Oiê. Manda um beijo. Vem conhecer o brechó da Vanessa. Oi, amor. Tudo bem? Tudo bom? E aí, minha guapa? Gente, daqui a pouco eu continuo. Beijinho.